Tossir na mão não pode, porque se eu tossir na mão, vão ficar aqui gotículas com o vírus. Aí eu vou, a gente é muito carinhoso, a gente gosta de falar bom dia, eu vou pegar na sua mão, você vai pegar na minha mão, o vírus vai passar de uma mão pra outra. Então o vírus que era meu, ele passa a ser seu também. E aí depois você põe a mão no seu rosto, o vírus consegue entrar pelas mucosas.